O que você está abrindo aí, pai? Ô, filha, eu estou abrindo o troféu aqui do Albatross, foi campeão do Web Brasil com repetição no Praia Clássico, participou de nove etapas, outro detalhe, das nove fez sete de primeiro lugar. Você arrumou até uma plateia para assistir, quiser, então. Abre a plateia aqui, olha aqui, Toscano, Inocência, Alexandre Inocência, e meu amigo Francisco, Chicão. Então vamos abrir o troféu aí. Ajuda ele aí. Aí, gente, aí sim. Ele está emocionado, ele está emocionado. Deixa, vamos ajudar, deixa. Ele está emocionado. Ó, o recebido do dia é o troféu de campeão do Pai do Albatross. Nossa, vai bem enrolado, hein? Para não quebrar, pô. Olha o capricho disso aqui. É para não correr o risco de quebrar. Isso. Abre aí para a gente, Toscano. Aí sim. Olha aí, então, posso ter a honra de fazer a entrega, então? Por favor. Então, mais uma vez, parabéns, parabéns, sucesso, como sempre, na criação e na vida pessoal, hoje e sempre, meu irmão. Valeu! Uhul! Obrigado de Pai do Céu! Que chique! Aí!